Preços especiais no mês das mães aqui na Casa do Plástico. Afinal de contas, toda mãe gosta da família reunida em volta de uma mesa bem posta, sofisticada. E aqui você encontra todas as peças perfeitas para deixar o seu jantar, o almoço ainda mais estiloso nas ocasiões especiais. Aqui tem rixôs, panelas, taças, talheres, travessas, pratos e muito mais. Então venha conferir hoje mesmo aqui na Francisco Junqueira 2600, o telefone 3797-1100. Casa do Plástico, muito mais do que você imagina.